Boa noite, boa noite fiel, chegamos, desculpe, não quis gravar vídeo durante o dia, mas vamos aí recapitular tudo que está dizendo, as informações mais importantes, que de fato, né, é interessante ao Corinthians, ao você, a nós, corinthianos, e eu vou posicionar o lado do clube, o que o Corinthians me passou, tá? Como disse ontem, eu estive lá no Coringão, estive lá na sede do Corinthians ontem, nós estivemos no setor de marketing do clube, falamos com alguns conselheiros, meu amigo Basílio, um abraço para o Basílio, nós estivemos e conversamos bastante sobre Corinthians, tá? E os assuntos, acho, mais recorrentes que nós precisávamos falar, nós trouxemos para vocês, tá? Então, com isso, nós vamos aí trazer para vocês algumas informações, deixando claro, né, bem claro mesmo, o posicionamento do clube a alguns assuntos que estão rolando aí nas redes sociais, nos nossos canais aqui no YouTube, né, informações que nós já recebemos e o clube já, de bate-mão, falando de bate-pronto, dizendo que não ao posicionamento do clube, tá? Isso não quer dizer que nenhum canal esteja mentindo, por favor, muito pelo contrário. Até porque tem informações que eu também havia recebido, tá? Então, deixando isso claro. E primeiro de tudo, quero apresentar para vocês o nosso novo projeto do canal, que a partir de semana que vem já estará no ar. e agradecer a Centauro, né, e a NWB, por acreditar no nosso trabalho, acreditar no nosso canal e com muita alegria que eu trago esse projeto aqui para vocês, da Centauro, né, nós seremos agora um dos influencers da Centauro. E você aqui do nosso canal, inscrito no canal, tá ok? Vai participar também do nosso site e entre outras coisas, você poderá comprar aí na Centauro. camisas do Corinthians, tudo que é equipamento da Nike oficial do Corinthians, tênis, agasalhos, todo tipo de material esportivo, na Centauro. E mesmo pagando no cartão de crédito, parcelando, indiferente da forma de pagamento, você terá 10% de desconto e receberá o produto na sua casa, tá ok? Com isso, vai ter um login com desconto, vai ter um link a partir de semana que vem e vocês já poderão estar beneficiando-se desse projeto, qual Centauro e a da NWB trouxeram nosso canal, perfeito? Então, novamente, quero agradecer a NWB, quero agradecer a Centauro por acreditar em nosso trabalho. Isso aí é para você que é inscrito em nosso canal, que acredita no canal do Marcão, que é fiel, que é corintiano, que quer botar um manto sagrado no corpo, terá essa vantagem com esse desconto, tá ok? Então, muito obrigado, Centauro, e muito obrigado, NWB, por confiar em nosso trabalho. Primeiro ponto, né? Então, é isso aí, galera. Bom, estivemos no Corinthians ontem, conversamos muito sobre Corinthians, conversei com o Adriano, que é o irmão do Duílio, que é uma pessoa que responde, né, quando o Duílio não está lá no clube. Fiz algumas perguntas para ele, e a primeira que eu perguntei foi assim, Diego Costa tem negociação? Está rodando em tudo quanto é lugar aqui? Tem negociação. Tem empresário dando informação que tem negociação. E ele foi claro para mim, falou, Marcão, já teve negociação. Negociamos, sim, lá no passado. Mas a pedido do jogador foi fora da realidade. Falei, foram dois milhões, né? Ele falou, um pouco abaixo, mas era fora da realidade. Da realidade do clube, aquilo que o clube estava disposto a pagar para o Diego. E com isso, as negociações foram encerradas, o empresário falou que tinha proposta da Europa e tal. Realmente teve, né? Só que de clubes que não... É igual a uma morna, né? Não mata a sede e não cozinha a salsicha. E aí o negócio não andou. Ele foi para a Europa, dentou, também não conseguiu nada de interessante. E eu falei, mas está noticiando aí, as informações estão chegando para a gente. É que os empresários se aproximaram do Corinthians, o Diego Costa estaria disposto a baixar a pedida para jogar no Corinthians e tal. E aí, novamente, ele ressachou. Marcão, não estamos negociando com o Diego, ok? Até porque agora chegou um treinador, né? Não teria lógica negociar. E é uma coisa óbvia, né, gente? Chegou o treinador. Você não pode contratar um centroavante, só uma volta do treinador. E se o treinador não quer trabalhar com esse jogador? Como é que você faz? Vai pagar o contrato do outro cara de graça? Aí eu perguntei do nove. Falei, mas o nove vai chegar? Corinthians trabalha forte, vai buscar uma camisa nove. Aí eu perguntei, né? Não tinha como não perguntar do Cavani, né, gente? Não dava, né? Porque nós somos um texto sobre o suposto Chapeco que eu estava continuando no Corinthians. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Toma risadinho, silêncio. Não falou nada. Mas, assim, eu achei legal que ele foi sincero. Foi o que eu falei do Joe Textor, né? Eu falei, ó, o Joe Textor falou que tem mais dinheiro com o Barcelona. Ele quer o Cavani. Aí, né? Aí a resposta do Adriano foi muito legal. Ah, se ele tem dinheiro, ele vai lá e contrata. Então, se é tudo isso, né? O treinador não trouxe. O suposto chapéu já não aconteceu mais, né? O Corinthians conversou. O Luiz Castro tinha dado sim ao projeto do Corinthians e tal, aquela coisa toda. Mas o Corinthians não avançou na conversa. Porque no sábado o Luiz Castro entrou na conversa. E pelo que o Adriano nos contou, parece que depois ele não estava disposto a pagar multa. Chegou num valor legal com o Luiz Castro. Mas, e aí quando foi no meio da conversa, daqui a pouco o time do Qatar chegou e falou, ó, eu cubro a proposta, tá tudo certo, você fica aqui mesmo. No final, o Luiz Castro olhou para um lado, olhou para o pessoal do Qatar e falou, quer saber uma coisa? Vou ficar por aqui mesmo. E ele se acertou com o clube do Qatar. Então, na verdade, não teve chapéu, né? Ele tentou completar o chapéu, não deu certo. E o Corinthians não está muito preocupado com o Luiz Castro, com o João Castro, não. Até porque ele é gestor do Botafogo, né? Ele faz o que ele quiser lá. Em relação a concorrer a questão do Cavani, tá? Pelo que eu entendi. Mas também não falou nada assim, ó, tá aqui, vai vir. Também não houve isso não, tá, gente? Em momento algum, ele cravou que o Cavani ia virar para o Corinthians, deixando isso bem claro. A coisa que ele silenciou, se não falou nada, é o direito dele. Ele falou que não ia falar em relação ao 9. Até porque, agora, tem um treinador, tem que esperar o treinador chegar. Tá ok? Deixando isso claro, tá? Ah, o Marcão falou que o cara cravou. Não. Não teve esse papo de cravar. Tá ok? O assunto 9 acabou aí, porque a resposta foi, vai ter um treinador, né? E aquilo que eu já tinha dito aqui no canal. Seria incoerente, irresponsável, inadequado, estupidez, tá até dizendo? Contratar um jogador, se você já tem um treinador, contratar um jogador, sem o aval do mesmo. E você traz o Cavani e fala, mas eu não quero trabalhar com o Cavani. E aí? Aí você vai lá, pega o dinheiro do patrocinador, põe no peito do cara e o cara não vai ser utilizado. E aí o cara fala, ó, eu quero aquele 9 ali. E aí? Então, tem lógica, né? Por isso mesmo, eu não me estendi muito no assunto do 9. E vi também que era um assunto desnecessário naquele momento. Porque tem que se passar pelo crivo do jogador. Então o Corinthians, nesse momento, não fala assim nenhum nome. Ainda brinquei, falei, eu sei que o sonho do Duírio é o Cavani. Mas ele realmente não tocou no assunto. Eu respeitei. E que daí eu entendi o seguinte, o Corinthians vai esperar. Aí você tem que ter a leitura, né? A leitura que eu fiz foi o seguinte. O Corinthians vai esperar o treinador assumir. Claro, ele vai ter alguns dias para avaliar, ver como o time está jogando. Então, provavelmente, ele já deve estar visto alguns vídeos. Até porque os treinadores portugueses, assim como os europeus, quando eles vão assumir o time, eles já fazem uma triagem, né? Um tipo de um levantamento. Faz um scout da equipe. E ele já deve ter isso em mãos. Então, vamos esperar para ver quem ele indicará ou se ele aceitará trabalhar com alguns nomes que o Corinthians trabalhou e tendo ido em busca no passado para ser o Camisa 9. Legal? Hoje eu não estou com o que você fala, além das respostas que eu tive, eu estou explicando para vocês o que eu entendi. E eu acho que ficou muito claro pelas respostas, tá? Perguntei para o professor José Colagrosso, que foi extremamente gentil. Obrigado, Colagrosso. Obrigado mesmo, Adriano. Me receberam extremamente bem no Corinthians. Eu só tenho que agradecer. E dizer o seguinte. Quando eu perguntei da Tausa, que todo mundo ficou naquela coisa, porra. Tausa, mas e aí? Quatro jogos não está mais na camisa? O que pega? O que rola? O que é? O que não é? Vamos lá. Esses quatro jogos que a Tausa ficou na camisa, Corinthians fechou um acordo com a Tausa de um pacote de quatro jogos na camisa. Estava nas costas. Mais um pacote de ações de marketing que está terminando agora de serem feitas em troca do pagamento do Paulinho. Ok? Então, os quatro jogos foram realizados. As outras ações de marketing que estão se concluindo agora. Isso é a troca pelo pagamento do Paulinho. Então, a Tausa paga o Paulinho através dessas ações que foram feitas. Ok? Para o brasileiro, o Corinthians continua com a Tausa, continua conversando com a Tausa e tal. Para o brasileiro, a história é outra. Aí eles vão sentar, conversar, aquela coisa toda. Mas, então, está explicado porque a Tausa só esteve quatro jogos no brasileiro. Outro detalhe, o Diego Costa não foi barrado pela Tausa segundo o Corinthians. A posição do clube é o seguinte. Não houve acordo financeiro, entre outras questões. Por isso, o Diego Costa não foi contratado. Diego, que eu tenho um vídeo dado à Rádio Itatiaia, que eu vou colocar aqui depois no canal. Para vocês verem o que o clonista esportivo da Rádio Itatiaia diz sobre o Diego Costa. Num depoimento daquele, eu já não contrataria o cara, viu? Eu já acho, como eu disse aqui. Quando me perguntaram do Diego lá ontem no Clonista qual era a minha opinião, eu fui claro. Se viesse o Diego, que jogou na Europa, o futebol que ele apresentava lá, top. Camisa 9, fechou, matador. Esse Diego que jogou em Minas Gerais, não precisa trazer, não. Balada toda noite, não rendia. Completamente fora de foco do grupo. Lá na última palavra, no vestiário, todo mundo daquela coisa, né? Aquela corrente de puta, vamos lá, vamos lá. E o cara olhando para o lado, dando risada. Chegar no vestiário com cerveja na mão. Então, é complicado, né? Então, é muito complicado. Outro assunto que eu perguntei foi, olha, nós recebemos a informação, é o que roda nas redes sociais também. E pessoas nos deram essas informações. Aí eu falo que nenhum canal do YouTube mentiu. Eu também disse isso. Eu também noticiei isso. Eu faço parte desse grupo. Que a Tausa pagaria, ou pelo menos estaria junto no pagamento da Comissão Técnica do Corinthians. A resposta foi exata. O senhor José Colagrossi me falou. Marcão, não tem nada disso. A Tausa não está nesta negociação. A Tausa não colocará um centavo na questão da Comissão Técnica. Quem está arcando com todos os custos é o Corinthians. Claro, se houver um patrocinador no futuro, né, gente? O Corinthians vai aceitar. Mas, no primeiro instante, não tem. Então, a informação que nós recebemos de pessoas exclusivas dentro do clube e em pessoas que vivem do futebol, segundo o Corinthians, que aí é a palavra oficial do clube, né, que acho que ninguém é melhor que colocasse para falar em relação ao marketing, negando a participação da Tausa. A Tausa não está no contrato. Então, estou me retificando aqui com vocês. Ratificando, desculpe. Pedindo desculpas, mas essa é a exata informação que não só eu, mas quase todos os canais do YouTube receberam que a Tausa estaria no contrato. Tá ok? Fala-se muito do contrato até o final do ano, né? Eu tinha informação que era até 23, trouxeram que era até 22, outras pessoas continuam falando que era 23. parece que era até uma publicação aí nas redes sociais que, segundo esse contrato curto, foi uma opção do Vitor Pereira. Nós ainda vamos verificar isso. Por fim, nós conversamos muito sobre investimentos, sobre caixa do Corinthians, né, o Corinthians buscar novos parceiros comerciais, o Corinthians buscar alternativas financeiras, o Corinthians precisa de dinheiro. Lá, todo mundo está consciente que o Corinthians precisa avançar e muito nas próximas competições que virão brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, não só pela busca do título, que é o essencial de tudo, mas também pela questão financeira, né? Sabemos que quanto mais longe você vai numa competição, maior a sua premiação. E o Corinthians conta com isso. Óbvio, o Corinthians quer ganhar títulos, principalmente, que é o que fica marcado na gestão de cada presidente, mas também tem esse lado financeiro que não pode ser esquecido. Tá ok? E eu perguntei sobre buscar investidores, o Corinthians ainda busca novos patrocínios, né? Eu havia comentado, nós havíamos conversado por telefone, mas não tinha revelado ainda a fonte, e o que o Colô Grasso falou, nós estamos trabalhando forte, mas muito forte. Quando eu assumi, a camisa do Corinthians tinha 60 milhões de patrocínios. Tinha patrocinador que pagava 1 milhão só por um ano aqui. Então, resumindo, a camisa era sucateada. Hoje, a camisa arrecada 110 milhões por ano. Só perde para arrecadação na camisa dos patrocinadores para a do Flamengo, que tem um reserva de volume um pouco maior. Mas, aí tem o mas, estamos trabalhando para ter a camisa mais forte, mais cara, mais valiosa, não só do futebol brasileiro, como das Américas. O Corinthians trabalha forte. Eu perguntei se tinha data para esse projeto sair do papel. Ele falou que não. É um trabalho muito minucioso, é um trabalho extremamente cansativo, né? Requer tamanho, cuidado, assim, os pequenos detalhes para que o projeto não seja reprovado. Tá ok? Mas o Corinthians, em breve, em alguns meses, poderá ter, sim, e terá a camisa mais valiosa das Américas. O futebol brasileiro é fácil. Logo, logo, nós vamos passar os caras. Tá ok? Então, o Corinthians trabalha, busca alternativas, busca parceiros comerciais. Já há mudanças no Parque São Jorge. Muita coisa que eu vi no ano passado, cheguei lá, não estavam lá. O Corinthians prepara algumas ações bem arrojadas no campo do marketing. Tá ok? E outras novidades aparecerão em breve, aqui, inclusive, no nosso canal. Nós conversamos ontem, estamos tentando aí, de alguma forma, fechar com o Corinthians. Algo que você, torcedor, vai gostar muito. Tá ok? Então, Fial, essas são as informações do Corinthians. Espero que tenha ficado extremamente claro. Diego Costa não negocia com o Corinthians. É o posicionamento oficial do clube. Eu sei que está sendo informações por aí. que tem empresário que a gente liga, que a gente trabalha no futebol, que fala que tem. Então, vamos aguardar. Tá ok? Eu acho, eu não vou dizer que nunca esse cara jogará no Corinthians, né? Mas, a priori, neste momento, o Corinthians não, segundo a própria direção do Corinthians, o Corinthians não tem interesse no atleta. Tá ok? Então, é isso aí, Fial. Ótimo, ótimo. Começo de noite para todos. 11h35, faremos a nossa live no turno. Eu já estarei bem melhor, se Deus quiser. E aí, falaremos muito sobre o dia do Corinthians, o treino do Timão, tudo que rolou hoje no dia corintiano. Beleza? Então, Fial, é isso aí. Tamo junto. E vai, Corinthians. Valeu! E aí,